Bom dia, meus amados irmãos, queridos amigos que me ouvem. Bom dia e que Deus esteja abençoando vossa semana. Estou aqui com a Bíblia aberta no Salmo 117, o Salmo que tem dois versículos. Lembrando que o 119, dois Salmos depois, é o maior de todos eles, e tem 176 versículos, 117 agora. Louvem o Senhor todas as nações, louvem-no todos os povos, pois grande é o seu amor por nós, a fidelidade do Senhor dura para sempre. Que coisa linda, louvem o Senhor todas as nações. E se a gente perceber, olhar, notar, é o que as nações não fazem. E ele acrescenta, louvem o Senhor todos os povos. Só louva a Deus aqueles que o conhecem, aqueles que sabem que Ele é o Todo-Poderoso, o Deus de toda glória. E aí o verso 2 diz, pois grande é o seu amor por nós. Quem pode destacar o amor de Deus por nós, se não foi uma pessoa que teve o privilégio de ser chamado para ir até a cruz e reconhecer o sacrifício vivo do Senhor Jesus. Só sabem do grande amor de Deus aqueles que foram à cruz e que se mantêm ajoelhados junto à cruz. Somente essas pessoas sabem que a fidelidade do Senhor dura para sempre. É, isto não significa que sejamos livres de lutas e dificuldades. Mas isto significa que nós reconhecemos que há um grande Deus, que é o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Enquanto estivermos neste corpo terreno, estaremos sujeitos a estas consequências que o pecado de Adão trouxe até o mundo, até a humanidade. Mas aqueles que foram à cruz reconhecem o grande amor de Deus por nós e sabem de sua fidelidade. Fiquem assim, permaneçam assim, louvem a Deus sempre, em toda e qualquer circunstância e que nós sejamos incluídos como o povo que louva a Deus em todo o tempo. porque Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Não esqueçam disto. Vamos orar. Pai bendito e santo, que benção o Senhor poder reconhecer e ter tido o privilégio de ser chamado por ti para ir à cruz e descobrir a respeito deste grande amor do Senhor por nós. e foi aí Senhor que descobrimos sobre sua fidelidade. Foi aí Senhor que nos tornamos povo seu. Oh Deus, ajuda este meu irmão, esta minha irmã que está lutando hoje com grandes lutas e grandes dificuldades e faz Senhor este meu irmão, esta minha irmã colocar um cântico novo em sua boca e exaltar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Boa semana. E um grande abraço.